Eu tô fechado com Gladysson Ele buscou a vacina Agora tão falando, criticando, nada a ver Quem sempre nos defendeu, a gente nunca vai esquecer É um e um de ladinho É onze no passinho O mestre é bagaceira Confirma É onze de primeira Confirma É onze de primeira É onze Gladysson é onze O povo aprovou Tamo junto até onze Gladysson governador É com onze que eu vou Gladysson é onze O povo vota onze Sim, confirma Eu sou onze Então vota Confirma Um e um de ladinho Então vota Confirma É o onze do passinho Então vota Confirma Um e um de ladinho Então vota Confirma É o onze do passinho Gladysson é onze O povo vota onze Sim, confirma Eu sou onze Gladysson é onze O povo vota onze Sim, confirma O Acre é onze